Olá pessoal, eu sou o Davi Barreto do canal Informática Didática e a gente vai dar continuidade a criação do nosso Tab Painter Primeiro de tudo, então, eu vou abrir o meu arquivo para a gente poder visualizar como ele ficou na aula passada e vou abrir também aqui o meu Sublime vou abrir aqui o meu Index e vou dividir a tela agora para a gente poder trabalhar tanto com o HTML quanto com CSS vou vir aqui no menu View Layout duas colunas, Columns Tool aqui eu já vou no Plain Text alterar para CSS e vou dar um Ctrl S para salvar dentro da pasta CSS vou salvar com o nome de Style lembrando que a gente não precisa colocar o ponto CSS porque ele já está indicando aqui o tipo de arquivo antes de eu começar a estilizar o meu site com CSS eu preciso referenciar o meu CSS aqui no HTML então como é que eu vou fazer? embaixo aqui do meu meta vou digitar link apertar o Tab ele já gerou aqui a tag de CSS eu só preciso definir o caminho que é a pasta CSS barra style.css confere aqui a pasta CSS e o arquivo style.css vou dar um Ctrl S pronto agora já está referenciado tudo que eu implementar aqui do CSS vai influenciar diretamente ao arquivo HTML por causa da referência que eu implementei aqui agora então qual é a primeira coisa que eu vou fazer? eu vou no meu body zerar tanto as margens quanto qualquer espaçamento interno além disso eu vou colocar uma cor de fundo aqui que aí fica a critério de vocês se quiser colocar, se não quiser colocar ou se quiser colocar uma outra cor de fundo ou até mesmo uma imagem mas eu vou colocar essa daqui porque eu achei bem legal então eu vou atualizar aqui vou dar um F5 só para a gente ver que o CSS já está funcionando está vendo? então qual é o próximo passo? o meu section aqui eu vou atribuir a ele uma classe chamada container dou um Ctrl S aqui e aqui no meu CSS eu vou pegar e atribuir e atribuir ao container as suas propriedades ok? section classe container section classe container que nada mais eu vou fazer do que dizer para ele que ele vai ter 100% de largura Ctrl S não vai fazer muita diferença não vai fazer muita diferença aqui não na verdade não fez nenhuma né a próxima etapa eu vou pegar esse primeiro o L aqui que é a lista principal e vou também atribui-lo uma classe o L principal vai ser o nome da nossa classe aqui Ctrl S pessoal não esqueçam de sempre que você fizer qualquer alteração principalmente aqui que a gente está trabalhando com dois arquivos sempre fizer qualquer alteração dá um Ctrl S que as vezes você acaba salvando num e não salvando no outro e fica ah não está funcionando não não está funcionando não é porque você de repente esqueceu de salvar vai acontecer muito comigo mas como eu já comecei como eu já me acostumei a estabelecer esse tipo de rotina não acontece mais as vezes até acontece mas é muito raro então vamos lá o que é que eu vou fazer vou pegar ele aqui ó section um ponto container não é que ele está dentro do section ponto container ele é um L e a sua classe o L principal primeiro eu vou atribuir as margens para ele ó superior 10 e todas as outras 0 e vou tirar qualquer tipo de espaçamento interno vou dar um Ctrl S a gente já vai ver alguma modificação aqui agora quando eu atualizar ó tá vendo ele tirou os espaçamentos aqui ó e quando ele tira os espaçamentos a gente não consegue ver o estilo das listas no caso aquelas bolinhas aqui ó os marcadores mas mesmo assim eu ainda vou atribuir no LI respectivo a ele um list style non para ele ficar sem estilo lista nenhum ok bom como o próximo dele aqui depois do L vem o nosso LI eu não preciso atribuir nenhuma classe para ele aqui eu já posso referenciar direto aqui ó section ponto container UL ponto UL principal LI então significa que as propriedades que eu estabelecer aqui vão influenciar diretamente a esse LI ó porque tá vendo ó esse LI é dessa UL que tem essa classe que é desse section que tem essa classe tá aqui ó o LI o L com sua classe e o section com sua classe também então qualquer alteração que eu fizer aqui vai alterar esse LI esse LI aqui esse LI aqui e esse LI aqui não na verdade ele vai também influenciar esses outros LI's aqui ó porque que é que eu quero que não esses LI's também estão dentro desse UL aqui mas como posteriormente a gente também vai alterar esse UL aqui eles vão perder a herança desse UL aqui então por enquanto a gente não precisa se preocupar com isso então vamos lá deixa eu ver se eu salvei aqui CTRL S aqui e aqui eu vou primeiro como eu disse list style none pra ele não ter nenhum estilo na lista tirar aqueles marcadores fluid left text align center pra ele ficar centralizado display block largura 120 pixels espaçamento interno padding 7 pixels como eu estou colocando um só ele vai colocar tanto superior inferior esquerda e direita font family aí fica a critério de vocês mas eu vou colocar aqui o calibre que eu gosto muito dessa fonte font size tamanho 16 pixel e cursor pointer pra ele poder parecer com o link quando eu passar o mouse em cima dele aparecer aquela mãozinha de link vamos ver vou dar um CTRL S aqui agora e já vou atualizar aqui pra ver como é que vai ficar olha como ele já está mudando a estrutura aqui do nosso tab pane já desapareceu os marcadores já está um ao lado do outro aqui além disso eu vou dizer pra ele que o meu primeiro esse primeiro aqui somente ele vai ter uma margem esquerda de 20 pixels então o que eu vou fazer eu vou pegar esse daqui vou copiar vou colar aqui embaixo e vou atribuir aqui um pseudo classe first child ou seja primeiro filho vou dizer pra ele que margem esquerda vai ser de 20 pixels aqui eu dou um CTRL S e vamos atualizar aqui pra ver como é que vai ficar tá vendo ele já mudou um pouquinho aqui conforme eu falei anteriormente essas ULs aqui essas próximas ULs depois do ULI principal eu vou criar pra cada uma delas aqui uma classe chamada de UL secundário e como eu quero que os efeitos peguem pra todas as outras ULs eu já vou copiar e colar aqui embaixo vou dar um CTRL S e agora eu vou estabelecer as nossas propriedades pra esse UL secundário vou pra ganhar um pouquinho de tempo vou fazer aquele processo do velho copiar e colar aqui ó copiar e colo porque ele tá dentro dessa ULI aqui ó então eu só vou depois dessa ULI atribuir ele aqui ó UL ponto UL traço secundário vou estabelecer margem superior 6 pixels espaçamento interno nenhum background preto também fica a critério de vocês mas eu quero que fique pretinho isso aqui é muito importante o position absolute por que? porque eu quero que ele fique com um tamanho independente do elemento pai certo? por que? porque senão esse isto deixa eu explicar aqui quando eu colocar ele como position absolute esses outros elementos aqui vão poder encaixar junto com esses aqui independente dos de baixo porque os de baixo vão estar independente dos de cima largura 100% vou colocar um borda superior de um pixel branca borda inferior também branca para também ficar destacada meu Z index vou colocar menos um para ele ficar por trás da camada principal cursor default padrão para ele ficar com a forma de seta porque a gente está se referindo a essa caixa completa aqui então se eu deixar ele pointer quando eu passar o mouse nessa área aqui ele vai ficar em forma de mão também mas eu não quero que ele fique em forma de seta e o left zero para ele ficar topado à esquerda vou dar um ctrl s aqui vou atualizar o texto está aqui ele vai ficar branco mas o texto já está aqui para finalizar eu vou pegar aqui o li que vem logo após o l secundário então copio colo aqui embaixo o li que vem logo após o l secundário de novo list style none para não ficar aparecendo nenhuma lista display block para ele ficar blocado mesmo largura 150 pixel color aí sim a cor da fonte branca e espaçamento interno superior inferior 30 esquerda e direita zero além disso eu vou também alterar a cor da fonte quando eu passar o mouse em cima aqui hover opa não está o text web não word web vou colocar o word web aqui pronto então vou dizer quando eu passar o mouse em cima color vermelho vou dar um ctrl s e aqui vou atualizar olha como ficou aqui já está ganhando uma cara então nas próximas aulas a gente vai fazer essa parte superior para finalizar e aí depois a gente faz o efeito tab funcionar a gente começar a clicar e ele mudar aqui as informações ok pessoal é isso aí se gostou das nossas aulas clica lá no sininho para receber as atualizações de aulas curte nosso vídeo e se inscreve no nosso canal grande abraço e até a próxima aula pessoal